Tá tudo cagado, mas agora tá legal. Compre aí, Zé, o Ready or Not, pra gente marcar play. O que é o Ready or Not? É um jogo de tiro, né? É bom, bacana. Não quer não, compre, homem, cala a boca. Mas aí, aí, toda vez que você faz isso comigo, depois pede reembolso. Não, isso não é pedir não, porque é bom, de bagunça. Ó, o Projeto Zomboide tá com promosão de 30%. Não, Zomboide, rapaz, é negócio de gente grande. Tapa na cara e fica aí. Eu nunca joguei, porque eu vi o Naka jogando, achei complicado demais. O Projeto Zomboide é bom. É, mas é muito, muito complicado, velho. Eu comprei Exo. Mas vocês gostam de jogo de gente burra. E é pra aí, o cara que o Fabio criou uma partida aqui, velho, que é um maluco. Porra, meu maluco. O cara que abandonou a faculdade, porra, graduação, velho. É, é um cara de burro. Beleza. É melhor ter abandonado do que ter formado e virado streamio, né? Pera aí, isso aí foi pra gente, viu? Até o Fabio fumou, velho. Caralho, você imaginou o orgulho da porra? Pro formato também, a meta é essa, velho. Então, que orgulhão da porra que a família de vocês deve ter. Ah, meu filho foi irmão, quanta habilidade. O que é que ele faz? Ele é streamio. Tá tomando o cu, porra. O quê? Tá tomando o cu. Imagina. O que é que ele tem, velho? A gente tem uma profissão... Não, não, eu sou empresário. O Vitor, o Vitor, é porque ele já está bem. Agora, vou falar, agora é direcionado ao Fabio. Direcionado ao Fabio. Como é que é, Fabio? Sai nas ruas, você... Me descreve, assim, qual a sensação? Se você conheceu uma menina um dia e tal? E ela vai jogar com a face da vida... Aí ela te pergunta... Não, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mas e na hora que ela for te apresentar para a família dela? Você fudeu, só velho, né, velho? Ela só vai jogando videogame. Aí o pai dela, seu sogrão, chegar lá e falar assim... Opa, e aí? Tu, mas o que você faz? Não, sou streamio. E aí? Cara, eu passei por isso hoje numa loja de cadeira, porra. Imagina, hein? Tenta explicar. Até você explicar o que que streamio faz e coisa. E o pessoal não dá risado. Agora que a gente vai com isso aqui, ah... Ah, o cara... Que dá dinheiro, isso é? Que dá dinheiro, é? Aham. Sem mais... Não, a gente fica na luta aí, né? O pai que... E aí você joga, porque é o game, né? Ah, você joga com esse campeonato. Não, não, que a gente é ruim. É. Ficou ruim. Aí, então como é entreter e método? Não entendi. Vocês vão para campeonato aí, já, e ganham... Não, não, não. Tá ligado, cara? Ficou todo por fora. Pô, como assim? Os cabelos não ganham, não fazem campeonato. Não quer dinheiro. Como é que é isso? É só isso aí. Não fazendo o que, né, no fim das contas? É fazer o que? Não, não me vendo. Funcionário... Pronto! Rafael, deu uma deixa da porra ali. A gente fala agora que é funcionário da Amazon. Pronto. Eu já meti essa. Nos tempos que eu era solteiro. Aham. Eu trabalho com a Amazon. Mas por pouco tempo, né, que você tá solteiro? Não, mas eu digo antes, né? É. Porque agora eu ainda tô em... Como é que chama lá? Resguardo. Ah, entendi. Tá de resguardo. É. Até lá. Até lá. Até lá.